Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, um inscrito do canal me mandou a localização dessa casa que fica num sítio no meio do nada e me falou a história dessa casa eu achei uma história bem sinistra e falei, vou correndo lá pra ver se eu acho essa casa o que ele me passou é que morava um casal aqui nessa casa morava um homem e uma mulher e disse que o homem, ele era muito ciumento e muito ruim toda vez que ele saia pra trabalhar ele amarrava uma corrente no pé da esposa dele com cadeado pra ela não sair de casa e teve um dia que a mulher se cansou dessa vida que ela levava ela pegou e tomou veneno de rato e acabou morrendo dentro da casa quando o marido dela chegou do serviço e encontrou o corpo dela dentro da casa disse que ele pegou a arma e deu um tiro na cabeça e se matou depois disso uma família tentou vir morar nessa casa pra poder cuidar do sítio e disse que a casa é atormentada disse que escuta muito grito disse que é um atormento e não quiseram ficar nessa casa então galera, vamos ver se essa casa tá aberta pelo que eu vi, parece que tem uma porta aberta vamos ver se a gente consegue entrar lá dentro vamos ver como que é o clima, sentir como que é o clima dessa casa pra gente estar voltando à noite então já deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma aventura bom pessoal, olha aqui pra vocês verem fica no meio do nada essa casa ó parece que tá derrubado aqui o portão tem umas garrafas aqui não sei se é vinho tem uns lixo ali só de olhar pelo chão dá pra ver que faz um bom tempo que isso aqui tá abandonado que sinistro eu achei interessante a história que foi no passado disse que ele pegava e amarrava ela na corrente ela ficava presa igual um cachorro licença tem uma televisão fogão tem alguém aí? cara, vamos começar por aqui ó outro fogão não tem nada ali cara do céu esse aqui devia ser Será que é alguém que trouxe isso aqui? Meio recente Olha a televisão Cara, olha esse buraco Esse outro quarto aqui tem outra cama Mas não tem como Tá vindo alguém aqui pessoal Olha a sujeira aqui Cara do céu Que sinistro Pessoal a câmera desligou sozinha Você é louco E a lanterna como que tá estranha Não tem cara Pessoal a câmera desligou sozinha Pessoal a câmera desligou sozinha Gosto de cavalo Esse aqui pode ser dos outros morador Que tentou morar aqui Pochão Tem bastante hein cara Será que essa televisão aqui funciona? Será que tem energia aqui? Não tem nada, pessoal Cara, olha a porta Como tá tudo arrebentado Galera, pessoal Tô tudo arrepiado, velho Não sei se dá pra vocês pegarem Mas olha aqui Como que eu tô arrepiado Casa sinistra, mano Não sei se é por causa da história Olha a cama lá, que sinistro, mano Vou até tirar a thumb aqui depois Dessa cama aqui, cara Você é louco, mano Dá pra mim colocar a câmera por aqui Tirar ali, ó Fica da hora, mano Vê se tem luz Tem não Tem outra tomada Pessoal, acho que é isso aí Vê essa casa Nossa, não abriu essa gaveta aqui Tá, não abriu essa gaveta Mas faz muito tempo que tá abandonado Vou dar uma volta aí por fora Pra gente ver Pessoal, hoje eu recebi algumas lendas Lá no meu Instagram Se alguém tiver lenda Seja na região aqui de Maringá Londrina Manda pra mim no Instagram No WhatsApp Tô indo atrás de lendas novas, hein, pessoal Dá mais pra trazer aqui pro canal Casal Furacão E vou ver se eu venho de noite também Nessas casas aqui, cara É longe pra caramba Fica nesse sítio Mas Vamos tá indo aí Olha aí, cara Nossa Aqui a garagem Bom, pessoal Vou estar encerrando esse vídeo por aqui Hoje a gente veio mais pra Hoje eu vim mais pra poder explorar Pra fazer o reconhecimento do local Como eu vi, já tem fossa ali atrás Eu tenho que tomar cuidado No caso de vir à noite aqui E a casa ali dentro é sinistra Vocês viram como que eu arrepiei Na hora que eu tava ali dentro, cara Que local sinistro, cara Imagina O cara prendia a mulher na corrente Com cadeado Dentro de casa Como se ela fosse um cachorro, cara Complicado, né Hoje em dia nem cachorro fica em corrente mais, cara Os meus não ficam Mas é isso aí, galera Se você gostou Dessa casa aqui Dessa lenda Se vocês acham que ela vai ser sinistra Deixa nos comentários Se vocês querem que eu volto aqui à noite Pra fazer a investigação Não esquece de deixar o like Tamo junto É nóis Falou Fui Tchau 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 Tchau